Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas utilizadas para o paciente que chegou para nós com uma queixa de epicondilite medial do cotovelo direito. Na avaliação do paciente foi identificado uma disfunção também da coluna cervical, onde o paciente apresentava um quadro tanto sintomatológico, ou seja, doloroso, alguns padrões de movimentos, principalmente de extensão e rotação lateral, direita, e também limitação da amplitude de movimento. Nós, na avaliação, eu realizei uma abordagem da coluna cervical, também colhendo dados da região da queixa do paciente, que é a região de epicondilite medial, no qual eu iniciei o tratamento pela coluna cervical baixa e torácica alta, observando o comportamento e a resposta sintomática do paciente. A gente tem outros vídeos, vocês vão poder acompanhar um pouco melhor o caso dele. E ao voltar e reavaliar a área do sintoma, houve uma melhora, cerca de mais de 50% da dor. Ou seja, na região inloco da queixa do paciente da epicondilite medial, realmente existia uma disfunção local, uma tendinopatia local no epicondilite, na região de irritação ali do tendão, dos flexores, na inserção do epicondilite medial. Porém, esse é um paciente que, se nós tratássemos ele somente olhando no cotovelo, ele é um paciente que nunca iria zerar. Hoje nós estamos na quinta sessão do paciente e já teve uma melhora de mais de 60% do seu quadro sintomatológico. E durante as sessões, praticamente, a gente zera a dor do paciente. Então, nós aí iniciamos com um trabalho de reforço muscular, uma série de outras técnicas de tratamento, também de eletrotermofoterapia, enquanto houvesse entomas em loco, e também técnicas de abordagem da pulmão cervical. Hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas, ok? Então, eu vou iniciar com uma técnica que nós chamamos de mobilização articular. Então, para restabelecer a artrocinemática, lembrando que o paciente tem uma restrição da extensão cervical. Então, ele vai responder muito bem com as técnicas de pressão pós-tero-anterior central, que nós chamamos de TAC, uma técnica de Nathan. Estou usando de um grau 3 a grau 4, que seria para o quê? Melhorar a amplitude de movimento da coluna cervical do meu paciente e torná-lo também assintomático para o movimento, ok? Então, posiciono os meus dedos nesta posição, ok? Meus polegares unidos, desço pela região occipital até cair no primeiro buraco. Aqui eu vou fazer um movimento látero-lateral e vou sentir uma proeminência óssea. Aqui eu estou sob o processo espinhoso de C2. Tomo contato com a borda lateral do meu segundo metacarpa, de ambos os lados da coluna cervical, pegando a massa muscular e então eu vou realizar o movimento no sentido pós-tero-anterior. Então, aqui eu estou indo até o fim do arco de movimento, preservado na coluna cervical e retornando à posição inicial sem perder o contato com a vértebra. Então, mantendo um contato firme, porém, sem machucar, sem agredir o tecido local. Aplico essa técnica aproximadamente 30 segundos ao minuto e caso o paciente tenha alguma dor ou desconforto local, ele me avisa, tá? Mas, porém, não existe uma irritação tessidual à palpação local. Dou sequência. Segunda vértebra, vou descendo. Terceira. E assim, eu vou realizar as mobilizações até o nível de aproximadamente de T3 da coluna cervical. Então, o meu intuito com essas mobilizações é melhorar tanto a resposta sintomática de desconforto à extensão cervical, quanto uma melhora da amplitude de movimento. Então, aqui, está bem evidente que eu estou trabalhando se tiver boa angulação, se precisar pegar de lado, tá? Vai ficar melhor. Com um grau 3 de mobilização. Então, vou até o fim do arco e volto. Vou até o fim do arco e volto. Vou até o fim do arco e volto. Melhorou, né? E eu não vou dar sequência, eu vou demonstrar para vocês. Como os sintomas do meu paciente não é a esquerda e sim a direita, vou entrar com uma PAU, que nós chamamos de uma pressão póstero anterior unilateral direita. Do processo espinhoso aqui, eu venho mais lateralmente e vou pegar o pilar ósseo à direita do meu paciente. Localizei e vou mobilizar. Então, a PAU direita, com uma pressão póstero anterior unilateral à direita. Então, abordando o lado sintomático do meu paciente. Mobilizei de 30 segundos a 1 minuto e vou trocando de vértebra. Ok? Volta aqui para mim. Então, essa é uma demonstração para vocês de algumas das técnicas que nós utilizamos para tratamento do paciente com uma epicondilite medial do cotovelo. Por quê? Porque o paciente apresentou ao exame clínico inicial disfunção da coluna cervical com influência nos sintomas de forma descendente, com influência nos sintomas do cotovelo. Por isso, a abordagem cervical baixa, principalmente cervical baixa. No caso aqui, eu estou mobilizando a cervical como um todo, tá? E também utilizando técnicas de manipulação da coluna vertebral, como as técnicas de quiropraxia. Enfim, gostaria de compartilhar com vocês essas técnicas, essa abordagem terapêutica manual. Deixando aqui um grande abraço para todos e fazendo uma ressalva. Quando o paciente chegar para vocês, não olhe somente a área dos sintomas. Sempre tenha um olhar mais proximal e não somente local. Quando a gente fala mais, um olhar mais proximal, mais axial. Então, os pacientes com queixas e membros superiores, um olhar para a coluna cervical, torácica alta. Os pacientes com queixa de membros inferior, um olhar para a coluna lombar e região sacral. Ok? Fica aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários e até a próxima.